Irmão Por aqui Por aqui Em dúvidas Pra cima começa a olhar Em si mesmo a perguntar Dizendo meu Deus será Irmão Tu não és melhor que ninguém As lutas bem para o seu bem Sem lutas Tu não tem vitória Se lembras Que Cristo Sofreu muito mais De ti Não murmure jamais Porque Ele prova Quem ama Irmão Mãe De boca fechada É melhor Se tu tens negócios Com Deus Deixa só com Ele Você Com você Talvez Pra muitos Tu não Sejas nada Prossiga Nesta caminhada Deus Vela e você vai ver Irmão Tu não És melhor que ninguém Tem As lutas bem para o seu bem Sem lutas Tu não Tem vitória E Lembras Que Cristo Sofreu Muito mais De ti Não murmure Jamais Porque Ele prova Com quem ama Talvez Há muitos que te tratam bem Te elogiam Te elogiam com coisas além Mas por trás Falam mal de você De você Se esqueceram Que os falsos Não entram no céu Pra subi-la Tem que ser fiel E amar Seu irmão De verdade Irmão Tu não És melhor Que ninguém As lutas Vem para o seu bem Sem lutas Tu não Tem vitória Se lembras Que Cristo Sofreu Muito mais Virgínio Não murmure Jamais Porque Ele prova Quem ama Porque Ele prova Quem ama Porque Ele prova Ele prova Quem ama Quem ama Ele prova